Sétimo dia preparado para as alturas, Abacuque capítulo 3, versículo 19 O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. A força que recebemos de Deus nos leva a viver outros níveis de fé, a ter pés como os da corça, e nos capacita a correr rápido com uma flecha. E não somente ganhamos velocidade, como escalamos montanhas, dificuldades, com agilidade para prosseguir. Estas características pertencem à corça, e entre outras coisas, ela é um animal resistente, que mesmo quando perseguido, tem fôlego o bastante para se esconder nas correntezas do rio. Até que os seus predadores desistam da caçada. Alguém que esteja disposto a provar as alturas, precisa também estar disposto a ser treinado. Ninguém que deseje escalar uma montanha, o fará sem preparo e treino, sem dedicação e dirigência. O mínimo de tempo de preparo para escalar uma montanha é de três meses. Assim também somos treinados por Deus, antes de alçarmos voos altos. Um bom exemplo na Bíblia é o de Pedro. O discípulo e apóstolo foi treinado pelo próprio Mestre Jesus. Viveu experiências sobrenaturais, testemunhou curas, ressurreições, multiplicações. Mas a prova final veio durante a prisão de Jesus, quando Satanás o peneirou. Mas tudo não passou de uma prova e Pedro, ao final, recebeu nota máxima para então provar as alturas. O Senhor me fará correr quando necessário, escalar quando preciso e me levará a lugares altos. Eu creio no milagre de Deus, preciso do milagre de Deus. Eu sei que Deus está me olhando e vai cuidar do filho seu. Eu sei que Deus está me olhando e vai cuidar do filho seu.